Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 8 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra roxo de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como você achar que me nota E te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay É só você estar escrevendo o Blueberry aqui no Roblox e entrar nesse jogo aqui Pra estar pegando o primeiro item a gente vai entrar nessa área do shopping, bem na entradinha do jogo E assim que você for teletransportado, você pode mudar aqui de Walk pra Run pra você correr mais rápido E você vai passar aqui debaixo dessa escada, vir nessa parte aqui onde tem esse calo-céu e colocar em tirar uma foto Ele vai dar esse count de 3 segundos e você vai tirar uma foto Assim que você tirar a foto vai aparecer ali o bandage, como eu já tinha conseguido o item e não apareceu pra mim O próximo item pessoal, você vai vir aqui nesse meio onde tem vários tablets ali E a gente precisa coletar todas essas figurinhas aqui E pra estar coletando elas é só você passar aqui nesse círculo e tá clicando e interagindo com cada uma desses totens Eu pessoal já tinha conseguido esse item também, mas eu tô mostrando aqui pra vocês pra caso você não tenha pego É bem facinho pessoal, você demorar tipo um minutinho pra fazer isso É só você sair clicando em todos e colocar em Close, é bem facinho E assim que você terminar, você já também vai tá ganhando um bandage Eu não ganhei porque eu já tinha conseguido o item com item grátis E aqui esses foram os dois itens grátis que eu peguei Primeiramente essa caneta super fofa que eu achei uma gracinha E segundo esse daqui que é um cachorrinho muito bonitinho também O jogo se chama Pinata Smashing pessoal É esse jogo aqui, é só você tá entrando nele Assim que você entrar ele vai começar como se fosse ali um mini tutorial explicando como funciona o jogo e tudo mais E é só você realmente tá seguindo todo o tutorial inicial pra gente poder tá pegando os itens, tá? Então você precisa fazer o tutorial E eu vou tá ensinando como pega os dois itens E aqui pessoal já completei a primeira parte que foi o tutorial Agora a gente vai tá indo pro outra parte do mapa Que é onde a gente vai tá conseguindo pegar o primeiro item grátis E aqui pessoal você vai tá vendo que tem essa parte que tem alguns stickers como a gente pode dizer E basicamente a gente precisa coletar todos esses três Você pode ver que eu tô com 0 de 4 em todos E basicamente eu preciso coletar esses personagens Mas como é que eu coleto tanto essa raposa, esse robô e esse outro robôzinho ali Eu vou tá ensinando pra vocês No mapa em si vocês vão perceber que tem vários desses ovinhos correndo E aí a gente tem que capturar eles E cada ovinho vai ter um bichinho dentro E basicamente a gente precisa encontrar o ovinho que tem o personagem que a gente precisa Ou seja, a gente tem que achar um que vai tá raposa O outro que vai ter esse personagem ali como se fosse um super herói E o outro que vai ter esse robôzinho metálico Então eu preciso coletar quatro de cada um Olha, por exemplo, esse aqui não é o bichinho que a gente queria Então é só dar X e tentar pegar outro E aí pessoal, assim que você encontrar um que seja equivalente ao que você precisa Você só clica ali pra você tá comprando ele, tá? E aí é super simples Olha, eu consegui já encontrar um e eu vou comprar Pronto, ou seja, eu já peguei um deles Às vezes tem uns que valem mais do que um Por exemplo, eles já valem três ou quatro vezes Então se você pegar um e ele já dá mais de quatro ou cinco Tudo bem, é melhor ainda que só pegar um você já consegue Só que tem uns que dão um valor muito baixo E óbvio, tem uns que são bem mais raros do que outros Então é um pouquinho difícil E é só você realmente sair andando pelo mapa E a recomendação realmente é você ficar apertando Shift Que aí você corre mais rápido e fica caçando esses ovinhos aí pelo mapa Até você conseguir encontrar todos que você precisa Uma coisa legal é você tá clicando aqui na parte da sua mochilinha E tá vindo aqui no inventário e equipar esses personagens Que eles vão te dar alguns bônus pra você conseguir correr mais rápido Ou também conseguir tá capturando mais fácil Então isso é muito importante que vai te ajudar bastante, pessoal Caso você não tenha o dinheiro suficiente pra tá comprando mais um bichinho Você pode tá vindo aqui nessas coisinhas que tem na árvore Que são as pinhatas e quebrando elas Que elas vão te dar mais moedinhas E vai ser o suficiente pra você comprar mais um ovinho Então você colete bastante delas que vai ser muito necessário Por exemplo, esse daqui ó, ele custa R$ 844 E eu não tenho esse dinheiro, então eu preciso tá coletando mais Enfim, pessoal, agora eu já coletei todos os stickers que eu precisava Agora eu vou voltar lá na parte onde a gente tinha interagido lá com os stickers E ali eu vou estar interagindo com o personagem E pronto, pessoal, eu já consegui o primeiro item grátis Já tá coletando o segundo item grátis, pessoal E se você tá me seguindo que a gente vai pra essa outra parte do mundo Que desbloqueou agora Por isso que você precisa ganhar o primeiro item Porque senão você não desbloqueia essa parte pra pegar o segundo item grátis E aqui, pessoal, vai ser meio que o mesmo processo Mas primeiramente é só você tá me seguindo Que a gente vai chegar pra conversar com esse outro bonequinho Onde ele vai pedir pra gente pegar mais stickers Esse daqui, pessoal, todos foram bem simples O que eu demorei um pouquinho mais pra pegar foi o unicórnio Eu não sei porque ele nem era tão difícil, mas eu demorei um tempo E é o mesmo processo, você só vai ficar pegando esses ovos E aí, se acabar o dinheiro, você pega as pinhatas E aí, conforme você não vai achando os ovinhos que você quer É só você dar X e não precisa coletá-los E a dica é você sempre equipar novos bichinhos Pra você ficar cada vez mais forte E assim você conseguir tá coletando todos eles E vir interagir com esse personagem Só que assim que você interagir ainda Você precisa fazer mais um processo Você vai ter que vir aqui E se você perceber, você tá aqui Pelo menos eu estou com só 3 de força E eu preciso chegar aos 40 E pra chegar aos 40 de força Eu vou vir aqui na parte do meu inventário Interagir aqui com os meus bonequinhos Onde a gente equipa E vai colocar ali na opção dessa bolinha Onde tá a força Ali ele vai mostrar todos os bonequinhos mais fortes Que eu tenho, nessa categoria que eu coloquei E aí ele já deixa filtrado É só colocar todos eles E aí ele tem que dar no mínimo 40 No meu deu mais de 40 Então tá tudo bem Depois que você fizer isso Você vai ter que me seguir Porque a gente vai para uma área específica, pessoal Então é só você tá me seguindo aqui E agora a gente vai ter que tá quebrando aqui Com esse gravetinho Essa parte do poço E aí é só você tá me seguindo de novo Quando chegar aqui, pessoal Você vai ter que tá interagindo com esse baú Que assim que você abrir ele Você vai estar ganhando o emblema com o item grátis E agora a gente vai estar conferindo Como ficaram esses dois itens Então aqui está a nossa baleazinha Super fofa de ombro roxa Que eu achei uma gracinha E o segundo que eu achei muito bonitinho também Que foi essa coroa gigante dourada Muito bonita também O próximo jogo é o Iambo World Eu não sei se eu pronunciei certo Mas é esse jogo aqui Pra tá pegando o item, pessoal Você vai ter que vir aqui nessa parte E tá basicamente limpando toda essa grama, pessoal É isso daí Não tem muito segredo Pra tá ganhando o primeiro Você precisa limpar a grama três vezes Só que tem um pequeno probleminha Ela tem um cooldown Então, por exemplo, assim que eu terminei De limpar essa parte da grama Já começou um cooldown Ou seja, tem que esperar ali De dois a três minutinhos mais ou menos E isso por um lado pode ser ruim Mas também é bom Porque não é só limpar a grama Então é bem importante que vocês prestem atenção nessa parte Que não é só limpar a grama Que vai te dar o item grátis Você também precisa jogar três vezes aqui Na área do tênis Só que, pessoal, você não precisa fazer uma partida 100% É só você vir aqui Entrar na parte de tênis Esperar que inicie a partida E depois você vir em reset Assim que nem eu tô fazendo Que aí você já vai estar contando com uma partida E aí você vai fazer esse mesmo processo Mais duas vezes E aí assim que você fizer três Já vai contar Outra dica que eu dou pra vocês É vocês também virem aqui Conforme vocês forem juntando moeda E dar uns upgrades Aqui no seu negocinho Porque isso ajuda a ir mais rápido, tá? E pra tá conseguindo o próximo item Você tem que fazer a mesma coisa Só que até chegar a dez vezes Que aí você também vai estar ganhando o emblema Com o item grátis Você precisa cortar a grama dez vezes E você também precisa estar jogando aqui Durante dez vezes, pessoal E esse foi o item que eu consegui Neste mapa, pessoal O jogo é TNT Buttenmayhem É esse jogo aqui Pessoal, assim que você entrar Você vai ter que clicar nessa opção Pra estar assistindo a esse vídeo No meu caso Eu entrei no meio do vídeo Então não vai contar Você precisa começar a assistir Desde o início E até o final do vídeo O vídeo deve demorar uns cinco Ou seis minutos no máximo, pessoal Então, assim É realmente só ficar aqui na sala Esperando Até você ganhar o emblema Então eu vou estar acelerando o vídeo Pra mostrar pra vocês Que eu consegui o emblema Desse jogo tudo certinho Pronto, pessoal Já consegui o emblema aqui desse jogo E essa foi a mochilinha de tartaruga Que eu consegui ganhar nesse mapa O próximo jogo é o David Brustes É esse jogo aqui Pra estar conseguindo o item, pessoal A gente precisa jogar cinco vezes o minigame A dica que eu dou É só você primeiro estar entrando aqui E estar sempre escolhendo a opção de dash Porque esses jogos são bem rapidinhos E bem fáceis Os outros são mais demorados Então você sempre escolha a opção de dash, pessoal E outra dica é sempre estar entrando em server privado Porque assim você consegue estar escolhendo E não precisa que ninguém esteja ali atrapalhando e tudo mais Porque às vezes é mais difícil com outras pessoas Porque elas podem votar no mapa o que quiser E é gratuito o mapa Então assim, fiquem tranquilos Que é bem facinho Então esse daqui Ele é bem rápido Pra você estar ganhando Eu vou estar acelerando E eu vou estar finalizando Todas as cinco minigames E tem que acabar até o final Porque vai mostrando e computando Todos os minigames Que você conseguiu completar Então bora lá Tá completando todos os minigames E tem que acabar com as cinco minigames Prontinho, já consegui aqui o nosso querido emblema Completei todos aqui, olha, pra vocês verem E esse daqui foi o item grátis que a gente conseguiu neste mapa, pessoal Então, pessoal, esses foram todos os itens que eu consegui aqui no jogo Coloca nos comentários qual desses itens foi seu favorito e qual você vai tentar pegar Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme e até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau